Final no 3, bravo, Delta Golf, pousa completa. Faz um backtrack e aguarda nessa primeira saída, a sua direita. Música Muito bem pessoal, nós já estamos aqui no início das nossas atividades. Eu sou o Vadico, narrador de eventos e esportes aéreos, integrante da equipe Alcrazy, Vadico Aero, e membro do horário da Força Aérea Brasileira. Já rodamos aí um trecho do circuito desse ano, realmente esse retorno está muito legal, porque voltamos às atividades e desde a sexta-feira, semana passada, estamos estacionados aqui, consegui morar bem perto do Clube Céu, mais perto do que o Kid, e estamos aqui vivendo essa emoção toda e isso é muito legal. Então, hoje teremos, como eu disse, na abertura um dia muito importante, quero agradecer a todos que colaboram para que esse evento aconteça com toda segurança, com tranquilidade, e vai ser realmente importante. o pessoal da BUM comemorando aqui um momento especial e o vigésimo e um que acontece no Clube Céu. Não tem lugar melhor para acontecer esse evento do que aqui. Eu sou o Davi Carneiro, sou jornalista do programa Notanews, na web rádio Frequência Livre, e também faço parte da equipe Alcrazy, Vadico Aero. E nós também somos fotógrafos, jornalistas, e a gente, olha quem a gente fotografa também, sempre fazendo belíssimas fotos aqui no Clube Céu. Estamos hoje, hoje não, desde antes de ontem, participando do vigésimo ENU, juntamente com a BUM e o Clube Céu. Fala aí, comandante Ives Ferreira. Sou comandante Ives Ferreira, também aqui do Notanews, fotógrafo também aí, auxiliando a Esquadrilha Céu em todos os eventos, sábado aéreo, aqui no vigésimo ENU também, e integrante aí da família Alcrazy Vadico Aero. Estamos aqui desde quarta-feira, na ralação, e muito felizes por isso. E outra coisa bacana, e você aí que segue, ou não segue ainda, vá lá no YouTube, bora a voar, procura lá. Aquele abraço para vocês, tudo de bom. Olha só, conheci mais uma pessoa ilustre aqui no vigésimo ENU, aqui no Clube Céu, é o senhor Gagliotto, e ele já falou que não é de vinho, então conta para a gente o que você faz, Gagliotto. Bom, eu sou ambientalista, claro, sou empresário, ganhei meu dinheiro lá atrás com trabalho imobiliário, mas sempre acompanhei a música, boa música, grandes clássicos, restaurações de patrimônio, e sobrevoando o Brasil em defesa da natureza. Isso está no Facebook, no YouTube, alguma coisa que o pessoal pode assistir. É só procurar então por Ernesto Gagliotto no YouTube. Ernesto Gagliotto, no Facebook e no YouTube. Maravilha, vamos olhar lá, pessoal. Valeu, um prazerão. Onze horas, onze horas teremos a premiação das fotografias aéreas. Estamos aqui, 14 horas, homenagem ao Albrecht, vai ser agora pela manhã, 15 para meio-dia, chegada, e vamos ter aí esse momento especial, que vai ser realmente preparado para chorar. São 35 anos da Associação Brasileira de Ultraleves. Ele, comandante, major aviador, fundador da BUM, estará aqui conosco recebendo uma homenagem hoje. De 1987 a 2020, em 11 de dezembro de 2021, quem assina é o Gilberto Vittar e o presidente também. Eu passo a visão do Albrecht nesse livro de prova. As 15 horas, a apresentação... Esquadrilha... Esquadrilha... Céu... Céu... Tchau, tchau... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acho que o elemento vai ser liderado pelo Yuri, pela formatura e tal. E a Mônica na direita do Teneia, mas do Yuri. Se inverter também vai do mesmo jeito, mas vai ser bem legal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Girocóptero, ele vai estar aqui também dando uma entrevista pra gente, Vatico, falando um pouquinho sobre o Girocóptero, sobre a venda dos Girocópteros. Quem quiser adquirir um Girocóptero, tem como, tem como aprender pra me acompanhar. Eu já comecei a juntar dinheiro pra comprar algo. Opa! Um dos primeiros vídeos que eu assisti no seu canal, e eu fiquei já apaixonada pela pintura do seu avião, foi sobre o custo mensal de Ultraleve. Naquela ocasião a gente estava com os amigos pensando já em fazer o curso de piloto de CIDADE e ganhar o certificado de CPA, e hoje estamos encaminhados aí. Muito legal, prazer revê-lo aqui. Ah, que bom! Domingos, sete horas da manhã, estou me preparando aqui pra decolar, depois de passar quatro dias aqui no Enu. É um evento sensacional. Não tem mais ninguém aqui, agora só tem eu e o Vadigo. Tá lá o ônibus dele lá atrás. Mas foi muito bom ter participado, encontrei e conheci pessoas muito interessantes aqui. Tchau, tchau, tchau. O que eu encontrei aqui no Enu, Michael Caine, Michael Caine está aqui prestigiando. O que eu encontrei aqui no Enu, Michael Caine está aqui no Enu, Michael Caine está aqui no Enu. O que eu encontrei aqui no Enu, Michael Caine está aqui no Enu. O que eu encontrei aqui no Enu.